Fui morar numa casinha, infestada, de cupim, pim, pim Saiu de lá, 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 lagartixa, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de florzinha, xa Saiu de lá, 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 uma princesinha, xa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de morceguinho, xa Saiu de lá, 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 uma bruxinha, xa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de cupim, pim, pim Saiu de lá, 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 lagartixa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de florzinha, xa Saiu de lá, 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 uma princesinha, xa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de pintinha, xa Saiu de lá, 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 uma galinha, xa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Tchau 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 Tchau